Nós estamos aqui com o nosso presidente da Copercan, ele que trouxe mais uma vez personalidades do partido do presidente da república. Como é que você vê essa sua organização, amigo? Rapaz, muito feliz, viu, querido? Muito feliz com a presença de todos, com todas as autoridades, mostrando ao povo de Conceição do Jacuípe e às autoridades de Conceição do Jacuípe que a Copercan pode fazer muito mais pela cidade e por nós, caminhoneiros, né? Então, eu aproveito o seu espaço para pedir à prefeita Tânia Oshiga, que é uma pessoa que luta pelo desenvolvimento da cidade, que ela nos ajude nessa causa. Isso aqui é só uma ponta de um iceberg, precisamos de muito mais apoio, precisamos de uma área, como eu falei, para fazer o nosso pátio de descanso e tenho certeza que a prefeitura e todo o povo, todo o comércio, todas as indústrias de Conceição do Jacuípe vai colaborar conosco. Agora, depois dessa, qual é a avaliação que você faz aqui desse trabalho? A gente, a avaliação, querido, é que a gente está super feliz, a gente conseguiu um feito, sabe? Extraordinário, cara. Quando a gente entrou nesse projeto, a gente é uma das cooperativas menores do projeto. Para você ter ideia, a gente não tem nenhum tipo de serviço. Nós fizemos tudo aqui com recurso próprio. E como foi dito lá em Brasília, que a nossa cooperativa é a cooperativa mais raiz do projeto. Olha bem, que orgulho para nós. A cooperativa mais raiz do projeto é a nossa. Entendeu? Inclusive, falo pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, para a gente é muito orgulho. Agora, para um caminhoneiro novo, agora que ele se feriar, já que todo mundo viu que a coisa é verdade. Você sabe que todos os projetos do começo, alguém fica na dúvida, mas agora é consolidado, é verdade. O que é que algum que quiser se feriar? O que é que tem que ir? Quais são os procedimentos? O procedimento, ele entrar em contato com a gente, a gente vê toda a documentação necessária, que é a documentação básica, né? CNH, o propósito de residência, a NTT e o documento do caminhão, né? E da carreta, se for o caso, né? E ele pode entrar como cooperado ouro, como cooperado prata e como cooperado bronze, né? O cooperado ouro é aquele que compra uma cota da cooperativa, né? Ele vai entrar como cotista. O cooperado prata é aquele que ele não compra a cota e faz parte de todo o processo da cooperativa, como abastecimento, como cargas. Porém, a taxa dele de desconto vai ser um pouco maior do que aquele que tem, que é o cooperado ouro. Consequentemente, para o que é prata também. Entendeu? Então fica a escolha dele, para não ficar ninguém de fora, porque às vezes ele não pode ser um cotista, às vezes ele não tem condição de comprar uma cota, vai ficar de fora, não, ele entra como prata, entendeu? Qual é o atendimento aqui, Roberto, diário aqui, para as pessoas que queiram saber de tudo isso que você acabou de falar? Por enquanto, por enquanto, estou entrando em contato comigo, querido. Eu ainda, como você sabe, eu ainda sou um presidente que viaja, certo? Mas já estamos estudando, a partir do mês que vem, tem uma pessoa diariamente aqui na nossa cooperativa. Aí vai ter uma pessoa aqui diariamente para receber todo o público, todas as pessoas que estão interessadas em alguma informação ou fazer parte da nossa cooperativa. Parabéns e obrigado, amigo. Parabéns a você e muito obrigado pela presença, meu amigo. Tranquilo.